Com Jesus e com Maria Desejemos hoje a glória De José que o Pai um dia Vês entrar em nossa história Da mãe virgem és esposo Como o Pai és pra Jesus Para nós és o glorioso Protetor, amigo e luz Moço e santo, dois encantos Dois traços da vida mais bela És assim, santo, entre os santos Como a tíbia te revela Sendo um moço faz um dia Noivo ser de alguém feliz Pra ser noivo de Maria És um justo a Bíblia ou diz Com Jesus e com Maria Desejemos hoje a glória De José que o Pai um dia Vês entrar em nossa história Da mãe virgem és esposo Como o Pai és pra Jesus Para nós és o glorioso Protetor, amigo e luz O Maria vai mostrando Caminhos novos do amor Mulher e homem se amando Como os anjos do Senhor E na terra assim se vai A louvar nova trindade É Jesus com mãe e Pai Na mãe santa virgindade Com Jesus e com Maria Desejemos hoje a glória De José que o Pai um dia Vês entrar em nossa história Da mãe virgem és esposo Como um Pai és pra Jesus Para nós és o glorioso Protetor, amigo e luz Essa imagem mais bonita Da providência divina Essa ternura infinita Que Deus sobre nós reclina Deus o Pai quis de verdade José junto ao Filho Deus Pra Jesus não ter saudade Do Divino Pai dos céus Com Jesus e com Maria Desejemos hoje a glória De José que o Pai um dia Vês entrar em nossa história Da mãe virgem és esposo Como um Pai és pra Jesus Para nós és o glorioso Protetor, amigo e luz Protetor, amigo e luz Protetor, amigo e luz Do Divino Pai dos céus Com Jesus, amor e luz Com Jesus e com Maria De Petitoili Con Maria Obrigado.